e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um novidade para nós o mercado agora tá valorizando galera 2,25 trilhões de dólares é mas o índice de medo e ganância está neutro está no 51 bitcoin agora 64.122 xrp 59 centavos galera vamos olhar esse vídeo aqui ó o congressista tam emmer interrogou ou queimou gary gensler galera vamos escutar o se quebrou a lei segundo tam emmer os seus abogados mentiu no tribunal nenhum de vocês na sua liderança aqui no no washington não ele tá falando porque ele tá no no washington não ninguém foi responsável parece que negócio tá normal no no washington ok switching gears very quick não mudando o assunto não foi recentemente relatado que o vice-presidente harris não ela já criou um a lei não para nesses nesses novos classes de ativo não nesses ativos digitais né se ela ficar ficar um presidente né nos eus unidos e se seu abordagem nesse indústria e ela tá abusando você né porque ela acha que você não sabe você não tá fazendo um bom trabalho para estabelecer não para deixar regra clara nesses últimos três anos não gary gary gensler tá aqui ó não eu acho que ele tá respondendo né eu acho que tem lei claro não a gente não precisa mudar a gente tá reforçando a lei as leis também me falou que é muito interessante muito interessante que você veja seu desempenho nesse caminho né e temos vários processos judiciais e tá trazendo um confusão extraordinário na indústria né e milhões de americanos né não só nos EUA né no mundo inteiro tá pedindo clareza né você abusou queimou gary gensler galera não você tá favorando as empresas não para cumprir e depois pega com processo judicial não você tá fazendo retaliação nos negócios né e falar sobre os próximos gerações né na indústria financeira americana né e pior você criou o termo né e ativo digital títulos dos ativos digitais não é o o né ele inventou esse termo né e esse termo nunca achamos no 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 doutrina né no livro não você criou e não você nunca fornecer clareza não o caminho né o que são os títulos nessa indústria dos ativos digitais né que esse seu papel né no no seq né que você criou que maioria dos ativos digitais são títulos né né e você fez e você fez intencionalmente né e esse seu base e se a campanha de derrubar a indústria não os seus para os seus avogados não os seus inconsistência nesse assunto né que você deixar esse país para trás não a gente não pode permitir mais o presidente da agência da seq para destruir não é incrível né que mora against galera tem mais aqui ó não continuamos a ouvir os benefícios de utilização e viamos vários gestores de dos ativos né tais como o franklin franklin templeton né e o blockchain para digitalizar não a seq aprovou vários nesses produtos não você vê alguma evidência engasgou galera eu não sou familiar com um desses projetos né o gariguan você está falando independente de onde você guarda os seus registros não os títulos tokenizados não se for um título ou um fundo ou um contrato de investimento ou um contrato de investimento é importante que o público tem que ter informação né não só para colocar os ativos né no tokenização no blockchain né não muda o econômico se é um bom investimento ou não não a gente permanece em outro engasgou galera a gariguan você não é independente não se gariguan você está fazendo um bom trabalho ou não né e se indústria vai voar galera não ninguém consegue segurar isso aí não isso que a gente está vendo aqui ó as analistas dizem que o xrp pode chegar 40 dólares né nem gostoso de ver galera não pegando 10% do mercado do swift né pode impulsionar o xrp para quatro dígitos galera não esse que não os analistas não o forbes o wall street dizem não pegando eles falam 10% mas o 1% não é suficiente né 100 dólares né para mim tá bom demais galera não olha esse aqui não mais um glitch não mais um problema técnico né no bainanza alcançando quase 2 mil dólares o preço do xrp galera não 10 mil reais galera o 10 mil 11 mil 12 mil né que seja não se for quatro dígitos em dólares né no reais e cinco cinco dígitos galera né se Deus quiser a gente acorda cinco dígitos né nesse iniciativo digital né galera espero que vocês gostaram nesse atualização né Deus abençoe todos até o próximo vídeo galera tchau 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 tchau